Rubem Cedes Rubem Cedes Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Joga o cornetão que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, bumbum em outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba, joga o cornetão que a novinha mexe a raba Toma pro piseiro do maquinha e golfe estranho Vai descendo, vai trabalhando, vai enchendo, vai derramando o seu menino É o piseiro do maquinha Essa é pra você entrar, aprender a disputar Quando eu cantar o refrão da batidinha Várias vão se destacar, vai descer, bater, sentar Inventar como bater sua bundinha O bem CDS Essa é pra tocar no Paredão Batista Construções Eu quero ver Quero ver Quero ver Você bater Tu bater Eu quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Você bater, tu bater, tu bater, bater, bater Você bater, tu bater, tu bater, bater, bater Arregaço voando o paredão no tal E toca o piseiro do maguinho, seu menino Essa é pra você entrar, aprender a disputar Quando eu cantar o refrão da batidinha Várias vão se destacar, vai descer, bater, sentar Inventar como bater sua bundinha Essa é pra você entrar, aprender a disputar Quando eu cantar o refrão da batidinha Várias vão se destacar, vai descer, bater, sentar Inventar como bater sua bundinha Pode bater, pode sentar, não importa como O importante é bater, papai Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Você bater, tu bater, tu bater, bater, bater Você bater, tu bater, tu bater, bater, bater Eu quero ver, quero ver, quero ver Você bater, tu bater, tu bater, bater, bater Você bater, tu bater, tu bater, bater, bater Eu quero ver, quero ver, quero ver Toca aí no paredão, meu parceiro Mirelli Cedês Paredão Batista Construções É o piseiro do Maguim Aqui tem sentimento O início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu, terminou, fui da gata, não espero Segui minha vida até ela começar a seguir a dela Dei do meio pro final, eu só rei onde ela tava Cada beijo do outro, outra boca dava e eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Surpreso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Rubens CDs O que é essa no paredão Batista Construções Clique mídia social O início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu, quem terminou, quem fui da gata, não espero Segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, eu só rei onde ela tava Cada beijo do outro, outra boca dava e eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Surpreso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Segura o piseiro no baguim, meu pronto, tô de anca Gol, Deus Tô, Fistranho O bem-ceder É o piseiro do baguim Aqui tem sentimento Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Eu quero ver quando essa raiva passar O bem-ceder Segura o piseiro do baguim Falando de amor Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Eu quero ver quando essa raiva passar Coevi o seu estúdio Ei amor Faz as malas e vem cuidar aqui do seu bebê Essa é mais uma composição de Anderson Santos Especial de piseiro Mas não tem mais condições Não tá nada legal Aceitar essa situação E fingir que tá tudo normal Eu tentei alertar, ela não quis ouvir Deixou para provar e se arrependeu Larga esse cara que tu faz de bobinho E vem pro teu lugar que é ao lado meu Vai continuar beijando a boca errada até quando? O abraço, beijo e vai te sufocar até quando? Acho que já deu pra perceber Faz as malas e vem aqui cuidar do seu bebê Vai continuar beijando a boca errada até quando? O abraço, beijo e vai te sufocar até quando? Acho que já deu pra perceber Faz as malas e vem aqui cuidar do seu bebê Rubem C10 O moral de Santana do Acal Bebê Portes Essa é mais uma autoral Vem cuidar do seu bebê Não tem mais condições Não tá nada legal Aceitar essa situação E fingir que tá tudo normal Eu tentei alertar, ela não quis ouvir Deixou para provar e se arrependeu Larga esse cara que tu faz de bobinho E volta aqui pro teu lugar que é ao lado meu Vai continuar beijando a boca errada até quando? O abraço, beijo e vai te sufocar até quando? Acho que já deu pra perceber Faz as malas e vem aqui cuidar do seu bebê Vai continuar beijando a boca errada até quando? O abraço, beijo e vai te sufocar até quando? Acho que já deu pra perceber Faz as malas e vem aqui cuidar do seu bebê Segura essa, meu produtor Jean Carlos Clique em mídia social Essa é mais uma composição de Anderson Santos Especial de Piseiro Vai descendo, vai trabalhando, vai enchendo, vai derramando seu menino É o Piseiro do Maguinho Com Zeus Uma putaria boa, entre eu e ela Festinha gerando aqui num baile de favela Eu vou botar com tudo, mas antes vou perguntar Eu vou botar com tudo Você pensa que eu já dei Rubens Ceres, copia e mané Bota, tira, empurra e caixa, mas não se machuca Bota, tira, empurra e caixa, mas não se machuca Bota, tira, empurra e caixa, mas não se machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas você machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas você machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas você machuca Toca num 43 aí, golfe estranho Paredão Batista Construções Paredão Líder 1 Uma putaria boa, entre eu e ela Festinha gerando aqui num baile de favela Eu vou botar com tudo, mas antes vou perguntar Eu vou botar com tudo, mas antes vou perguntar Uma putaria boa, entre eu e ela Festinha gerando aqui num baile de favela Eu vou botar com tudo, mas antes vou perguntar Eu vou botar com tudo Você pensa que eu já dei E falei, não acredito Digo que eu nunca aceitei O bem ceder Bota, tira, empurra, encaixa, mas você machuca Arregaça o volume do paredão no talo Toca o piseiro do Magui, seu menino Toca o piseiro do Magui, seu menino Toca o piseiro do Magui, seu menino Toca o piseiro do Magui, seu menino